Então é uma honra que o Ney tenha apostado nessa história e hoje aqui a gente passa essa sessão iluminada. Então eu queria passar para o Paulo. O Pestil podia ter sido a celebração de uma amizade de mais de 40 anos, mas é sobretudo um resgate, muito talento que o Joel fez da alma desse cantor, desse cantor, desse grande artista brasileiro de Almeida. Para a gente foi um orgulho poder estar produzindo esse filme. É uma honra poder ter o feito e é uma honra poder estar aqui. Obrigado. Eu sempre tive o olho nesse teatro. Sempre quis cantar aqui. E a única vez que eu vim para cantar aqui eu cheguei tão gripado que não pode não acontecer. Então hoje eu estou aqui resgatando essa única vinda desse teatro. Um filme. Vocês vão ouvir muita coisa. Tem muita coisa para você ouvir. Não precisa cantar não. Está tudo aí. Eu estou muito feliz de estar aqui. Satisfeito do filme estar aqui. Que bom. Então eu fico feliz também de compartilhar com vocês essa história. É um pedaço, um pedaço da minha vida. É um pedaço de uma fatia do pensamento. Porque é impossível você colocar a vida de uma pessoa dentro de uma hora e para ela. Muito obrigado. 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 Obrigado.